Música Carros e mais carros. Por dia, uma estimativa de 800 mil carros circulam pelas ruas da Grande João Pessoa. Aí vem a pergunta, onde estacionar tantos veículos? Nós temos problemas com estacionamento, não há vagas. Cada dia que passa, a dificuldade para conseguir estacionamento aumenta, principalmente no centro da cidade. E nós vamos ver na prática como é difícil estacionar aqui no centro. São 11h20 da manhã, nós estamos saindo aqui da Câmara Municipal de João Pessoa. O objetivo é estacionar o mais perto possível do terceirão. Vamos ver se a gente consegue. Música E a gente já vê aqui muitas irregularidades, né? Com o pessoal estacionado sempre em fila dupla. É muito comum nessa região. A CEMOB vem, multa, mas não tem jeito. As pessoas não respeitam e continuam estacionando aqui. Mas continuamos o nosso caminho para ver se a gente consegue estacionar próximo ao terceirão. E a gente já chega aqui na rua do terceirão, como a gente pode ver, carros dos dois lados. Já tem um ali, conseguiu uma vaga, está estacionando. E a gente continua tentando ver se consegue estacionar nessa região. A gente vai fazer a volta ali na frente, passar bem em frente ao terceirão mesmo, para ver se a nossa tentativa vai ser válida. Já tem carro aqui com alerta ligado. Significa que é um carro saindo e o outro já vai chegando para estacionar. Pelo que eu estou vendo, não vai ser coisa muito fácil não, hein? Música Tem uma vaga aqui, mas é para descarga. Não serve. A gente não pode estacionar aí. Tem um carro aqui em regular e já tem outro parando em frente a ele também. Música Bem, não tem identificação se realmente foi o idoso que parou ou não, mas a gente continua na nossa tentativa. Outra vaga aqui é só para descarga. Vamos continuando. Música Nessa aqui não cabe o carro. Tarefa bem difícil para essa hora, né? Vamos tentar outra vez. Vamos fazer uma última volta aqui pelo terceirão. Vamos entrar aqui à esquerda. Vamos tentar mais uma vez estacionar por aqui. Música Vamos para a nossa última tentativa. Música Todos esses carros aqui à direita, eles estão estacionados de forma errada. Que é exclusivo para carga e descarga, por isso que eles estão até com o alerta ligado. Mas a gente vai tentando ver a possibilidade de conseguir uma vaguinha para a gente. Música Bem, depois de 25 minutos de tentativa, nós voltamos à Câmara Municipal de João Pessoa. Infelizmente não conseguimos estacionar, o que mostra o quanto é difícil estacionar no centro da cidade. É muito comum encontrarmos carros parados em cima da faixa de delimitação, as faixas zebradas. Em um rápido passeio pela cidade, encontramos as mais diversas infrações possíveis. Fila dupla, carros em cima de faixas de pedestre, a menos de 5 metros da esquina, em calçadas, enfim, muitas irregularidades. Parar em fila dupla é uma infração grave. Então o motorista vai ser punido com 5 pontos na carteira e uma multa de R$ 127,00. O quadro de trânsito é claro, estacionar a menos de 5 metros da esquina também é uma infração grave. É punida com 5 pontos na carteira, R$ 127,00 e a possível remoção do carro ao depósito. No centro da cidade, há uma série de infrações que prejudicam a mobilidade. No caso, o estacionamento em cima de faixa de pedestre, o estacionamento em entrada e saída de garagem, local proibido, local de proibido parar e estacionar. Tem locais que inclusive é proibido até parar. Toda nova sinalização que a gente implanta, quando nós começamos a sinalização, nós trabalhamos com um período educativo. Nós fazemos em média 15 dias de trabalho educativo, orientando os motoristas, tentando educar. Após esse período, nós temos que iniciar as autuações de trânsito, porque infelizmente, alguns motoristas insistem em cometer infrações. A placa está lá, a sinalização é bem clara, mas ele insiste em parar naquele local por comodidade, por ser rapidinho, como todos alegam, é rapidinho. Mas esse rapidinho prejudica a vida de várias outras pessoas. Já citamos muitas infrações, mas tem uma que ainda não foi dita, que é a mais grave de todas. Não pelo valor da multa, que é o mesmo das demais, e sim pelo valor moral, que é estacionar na frente da rampa para deficientes ou em vagas para idosos. O trânsito em si, ele deveria ser tratado como uma matéria escolar. Todas as crianças deveriam ter instruções e noções de trânsito, desde o primário, desde os primeiros anos escolares. Para aí, então, nascer naquela criança a educação necessária para respeitar o direito do outro. Porque a partir do momento que um veículo estaciona em um local que é uma rampa de acesso a deficientes, ele está sendo mal educado e não está respeitando o direito daquele outro que é deficiente. Vemos em muitos estabelecimentos correntes como estas ou placas de sujeito a reboque, caso você insista em estacionar. Segundo o Código de Urbanismo da Cidade de João Pessoa, na portaria de número 47 barra 2002, no artigo 11, dispõe que, ao rebaixar totalmente o meio fio para fins de estacionamento, a utilização deste passa a ser pública, não devendo ser utilizadas correntes, placas, letreiros ou qualquer outro elemento que iniba, bloqueie ou impeça a utilização do mesmo. Existe uma lei municipal, a lei complementar 083, que ela determina que os comércios, ao rebaixarem o muro para estacionamento, essa área torna-se pública. Então, o cidadão que vai estacionar não pode ser impedido de forma alguma. Agora, no ano passado, em 2014, foi baixado um complemento a essa lei. Onde foi isento dessa lei os estabelecimentos hospitalares, hospitais, clínicas, farmácias, esses estão excluídos da lei. Então, se vocês observarem na cidade, esses vão estar com corrente ou cones pegando espaço. Por quê? Porque essa lei liberou esse pessoal dessa legislação. Agora, comércios, os demais comércios, eles têm que se rebaixar o muro, eles têm que deixar o estacionamento público. Como podemos ver, conseguir estacionamento não é tão fácil assim. Mas, para o bem de todos, é importante respeitar as leis. Assim, você evita transtornos para os outros e para você também. Faça a sua parte. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto